A pergunta é simples, por que não tentar algo diferente e construir algo que pode mudar a tua vida e tudo o que você precisa? Então eu quero te chamar para um compromisso, vamos tomar uma decisão juntos para mudar de vida, para poder construir algo maior. Isso aconteceu comigo, por que não acontecer com você?